Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio Guso e a gente tá voltando aí com mais um vídeo aí pro nosso canal Conforme solicitado por alguns inscritos aí já A última versão lançada, a 1.2.10.2 Totalmente atualizada aí, pra gente desfrutar 100% desse conteúdo, ok? O que vem de diferente nessa versão? Conforme a Mojang passou, que melhorou alguns bugs, jogabilidade online Utilização da Xbox Live, tá funcionando normalzinho, já tô conectado aqui Ela deixou liberado também alguns skins aqui, se você procurar aqui na aparência Você vai encontrar alguns que tão desbloqueado, então dá pra você ir instalando, ó Pode ver que tem algumas opções aí que tá de graça pra gente usar Então assim, aí fica a critério, ok? Vou escolher qual skin aí que vocês vão tá utilizando Tem bastante skin desbloqueada pra gente utilizar No momento aqui eu escolhi a do Power Ranger vermelho Achei bem interessante aí, essa skin O que que tem de diferente também? Alguns mundos desbloqueados, texturas, pacote de aparência Tem bastante coisa legal aí pra gente aproveitar ao máximo Mas o mais legal que eu achei nessa versão É que a jogabilidade online tá muito boa Então assim, já entrei aqui, já fiz o teste com meu sobrinho A gente tava jogando junto, então assim, vou entrar nesse mundo aqui, ó Pra vocês verem que realmente tá carregando o mundo normal Só o meu sinal do Wi-Fi que tá um pouco ruim Então pode ser que demore um pouquinho aí pra abrir o mundo Então assim, nesse momento, pessoal Vai se inscrevendo no canal, vai se inscrevendo no site Deixa o seu like aí pra gente melhorar cada vez mais o conteúdo Então assim, venha fazer parte do nosso time Minecraft, ok? Compartilha com seus colegas Compartilha com seus amigos Isso vai facilitar aí da gente deixar cada vez mais o conteúdo Liberado pra vocês, ok? Então assim, ó, pode ver que ele tá carregando aqui Tá demorando um pouquinho E já abriu Pode ver que tem uns cidadões aqui, ó No mesmo mundo Então assim Então, tá dando pra gente abrir normal A Xbox Live, ok? Então faz o teste no seu celular aí Qual que é a dificuldade Deixa o comentário abaixo E também deixa o seu like se rodou 100% Ok? Como era pedido de alguns usuários A gente tá deixando essa versão disponível pra vocês Então assim, deixa o seu like, se inscreve no canal Se inscreve no site Que eu já vou deixar aqui na descrição pra vocês também Então assim, eu é o Minecraft PE É o nosso site somente pra esse tipo de conteúdo Somente Minecraft Abrindo o site Já faz a sua inscrição E-mail e nome Não vai ser cobrado nada de você Então assim, ninguém vai ficar sabendo seus dados também Só a gente pra Sempre tá te enviando as atualizações Conforme a Mojang for liberando, ok? Então assim, se inscreve no site Se inscreve no canal Compartilhe com os amigos Deixe seu like, sua sugestão Seu comentário E aproveite ao máximo aí 100% desse conteúdo Ok? Só tenho a agradecer a todos os inscritos Vou mandar um salve pra todo mundo Que já tá fazendo parte desse time E aproveite aí Mais essa nova versão E na sequência A gente vai trazer pra vocês aí As versões desbloqueadas 10.1 e a 10.2 também Ok? Deixo meu grande abraço a todos E até o nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!